E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo jovem de si Hoje estamos com cachorros quentes, ferraduras e granadas de mão Sim, o simulador de armas mais legal de todos porque é na virtual reality Espero que vocês gostem, vocês deram muita bronca no último vídeo porque eu falei o nome das armas errado Mas tudo bem, hoje eu decidi trazer alguns desafios do War... vamos no Warhouse Eu acho que o Warhouse é a sala de tiro Eu ainda não aprendi, eu procurei na internet, eu procurei dicas, eu procurei de tudo Pra conseguir aprender a colocar, a encaixar a mira nas armas, mas eu não consigo Ah, o Warhouse não é o que eu mais gosto não, o Warhouse ele é meio confuso Tem que colocar uma sequência de coisas ali e vai aparecer uns alvos, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês isso aqui, mas não era isso que eu queria brincar não Deixa eu pegar aqui essa arma, nossa eu tô todo enroscado com as paradinhas aqui Mas tudo bem, eu tô com medo de filmar, agora a gente tem espaço Da outra vez que eu joguei eu não tinha espaço pra jogar essa bagaça Beleza, aí ali ó, a gente tem como colocar uns alvos Não era isso que eu queria fazer, mas a gente vai fazer ele por enquanto Ih, eu não tirei a trava de segurança, né? Pera aí Ô burro Pera aí, primeiro eu coloco o bagulho Eu vi a dica de vocês que eu não preciso, por exemplo, puxar aqui o... O bagulhetes aqui Ah tá, já tá Ok Aí aqui eu tenho que colocar a sequência de três números Tipo, 5, 5, 5 E apertar Aí vai aparecer os alvos e eu tenho... Ah garoto, melhorei horrores, hein manos Caraca, ih carai, cuzão Boa garoto Então, eu não preciso puxar o negócio ali, né? Ela já vai atirar sozinha agora, ó Porque tem uma arma no cano já Caraca, tio Aí ó, desafio 5, 5, 5 Que isso aqui, rapaz Doce Eu tô muito bolado nesse jogo Para com isso Mas isso aqui não é mais legal Porque isso aqui não contabiliza com o recorde Eita Eita Ele vai atirar Que nem um idiota, cachorro Puta que merda, hein Agora foi mal pra cacete Acabou? É, acho que acabou Tá Mas não era isso que eu queria, anyway Mas aqui tem umas bombas, ó Deixa eu mostrar as bombas pra vocês Então hoje vai ser o dia de brincar com bombas Depois do próximo vídeo a gente pode fazer os desafios Mas é porque eu tinha mais coisas pra explorar E saiu arma nova E saiu atualização pro bagulho, né? Então aqui a gente tem uma variedade de bombas Vamos pegar alguma delas aqui Agora, como eu tenho espaço no meu quarto Eu posso fazer tipo isso aqui E pegar a bomba Então, por exemplo Essa aqui é o que? Vamos ver Não sei Set fuse, pull pin, release Tá, então primeiro de tudo a gente arruma alguma coisa Ah, tá Ah, eu controlo o trem pro dela Será que é isso? Mas como é que você vai controlar isso aqui? Ué, eu não sei Ó Ah, tá Bom, ela tá com tempo ali, ó Ela tá aqui Eu não sei mexer isso aqui, gente Ah, será que é aqui? Ah, beleza Então, apertando aqui, ó Eu posso colocar o tempo dela Então eu vou colocar 5 segundos Puxei Ah, mas eu acho que eu cheguei muito perto de mim Tá Eu não sei que bomba foi essa Mas não saiu fogo, então Cadê minhas bombas? Sumiram todas Tá, não deu muito certo essa brincadeira não Deixa aqui, ó Agora tem um menuzinho mudou Não sei se vocês enxergam o menuzinho Mas deixa eu limpar aqui o cenário E aí vamos voltar pra brincar com as bombas Beleza, a gente tem que tomar uma bomba de programação A gente tem a granada normal que eu já mostrei no último vídeo Aí a gente tem dinamites Deixa eu me posicionar aqui O que que a gente vai pegar hoje pra brincar? A gente tem uma bomba cachorro-quente, mano Então, aí Qual que é a parada? A gente tem a bomba cachorro-quente E a gente tem o fósforo aqui Mas como é que eu Como é que será que funciona pra Aqui eu posso, por exemplo, pegar o fósforo E fazer isso aqui, ó Não é assim? Ué? Ué, peraí Vai ter que ser assim, rapaz Ou será que primeiro eu tenho que acender o fósforo? Calma, talvez eu tenha que primeiro acender o fósforo Ué Aí, foi Aí a gente já se... Aí! A gente já se... O bagulho Cachorro-quente! Cadê? Cadê? Uia! Cê é louco, zã! Vamos lá Tem mais bomba Tem bomba banana pra brincar Mas deixa antes eu pegar uns... Jogar uns... Uns fósforinhos aqui Pra eu não me dar merda E tem o isqueiro, mano O isqueiro é muito louco Mas acontece Que eu não sei ligar o isqueiro Vai! Será que é aqui? 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 Eu não sei ligar o isqueiro Tem algum esqueminha pra ligar o isqueiro Porque primeiro eu tenho que apertar um botão Pra ele abrir, né? Deixa eu colocar ele aqui Será que eu consigo colocar ele aqui? Consigo Mas não que isso Tenha me ajudado Eu queria muito poder segurar no isqueiro Aí eu ia ter que... Não, não faz sentido, né? Você segura o negócio, mas... Ó, não é nenhum desses botões Como é que... Eu não sei, gente Tem algum comando mágico aqui pra... Tá, é só passar o dedo aqui no touchpad Ok, entendi Então agora a gente tem um isqueiro Isso aqui vai facilitar um pouco pra arremessar as dinamites Se liga Tchau Olha que da hora, mano Tá, mas essa foi muito mal Ela vai jogar as caixas pra trás E tem a bomba banana também Vem cá, banana Eita porra Caralho, tu tá maluco, tiozão? Olha aqui, ó Porra Porra, essa banana foi longe, hein? Cê é louco Cacete Como é que é isso aqui, então? Beleza, assim As bananas podem várias E assim Uh Tá, entendi mais ou menos Ok Então brincamos com bombas Ah, aqui, ó Isso aqui é outro negócio que é legal Ah, tem granadeira e tem doze, ó Tem aquela sound off shotgun Ai, ai, cacete Cacete, eu não vi que eu tava do lado da mesa já Desculpa, gente Fiquei muito tempo fora da câmera Bom, mas foda-se, né? Cês não tão aqui pra me ver Cês tão aqui pra ver os joguetes Deixa eu pegar aqui a doze Aquelas doze de Eu chamo de sound off Mas eu não sei o nome dessa porra em português Eu esqueci Na verdade eu até sabia Mas enfim É, cano cerrado, né? Acho que eles chamam aqui Então beleza Aí você coloca os dois, ó Não é Não é assim Aí, garota Aí se liga, ó Atei dois Aí acabou E tem que jogar os cartuchos pra fora Aí pega mais dois Essa é a maneira, né? Essas aqui são as armas que a gente tem no depósito, né? Então aí coloca aqui, ó Dois Encaixa E se liga nas caixas Da hora, né, mano? Enfim Vou pegar mais armas aqui A gente tem uma Uzi A gente tem Uma Uma Granadier Uma Granadier Deixa eu ver mais ou menos aqui minha posição Porque eu tô todo perdido no quarto Aí a gente fica assim Todo perdido mesmo, né? Então, peraí Peraí, gente Eu tô meio perdido Deixa eu me jogar aqui pra frente Aqui, ó Essa aqui que eu quero Então vamos lá Granadeira Tá aqui Eita porra Peraí Tá travando Tá sumindo Tá sumindo Tem um jeito mais fácil de pegar isso aqui Peraí Não, burro Não é pra teleportar Cadê você? Sai dessa mão aqui Vem pra essa aqui, ó Assim Beleza Agora a gente tá com a Com a granadeira aqui na mão Aí a gente tem que pegar aquele bagulho ali, ó Eu tinha que conseguir pegar aquele negócio ali Pra poder atirar naquela direção ali Mas agora morreu tudo Deixa eu ver se eu consigo Peraí Pega uma Uma bombinha só Só uma Tá bom Só uma Vai, caceta Vai, caceta Tá falhando tudo aqui a mão Beleza Pegamos uma Deixa eu guardar ela aqui no cinto Coloquei, ativei E vamos lá Só colocar aqui assim, ó Só entrar uma Essa aqui não Ah Porra, não Tem que ser assim, mano Segurou, encaixou Isso aqui é muito difícil de mirar Mano, se liga Mas vamos aí Aquelas caixas ali, ó Eita, cusá Pô, eu queria mais coisa pra explodir, mano Mas acabou as paradas que eu tinha pra explodir Será que eu consegui até aquele lugar ali? Sai aqui, ó Pra tirar tem que ser assim Aí coloca a outra E encaixa Que lugar será que ele é ali, ó Tem tipo um campo ali Deixa eu ver se eu consigo me dar a porta pra lá Ó, meio que consigo, hein, mano Nem sei o que é isso aqui Mas dá pra vir até aqui, ó Agora, por que será que tem um outro campo de tiros aqui? Eu não sei Eu não sei mesmo Tem algumas coisinhas aqui esquisitas no chão Eu não sei o que que é isso Mas tem caixas ali Tem coisas pra explodir Então vamos explodir as paradas que eu tenho pra explodir Deixa eu tirar isso aqui da mão Tira a bagaça Aí, boa Coloca a outra Aqui, ó Mano, explodir as coisas é muito legal Cusão, vocês não estão ligados Aí, aí Tirei a bomba Não, eu tenho que colocar Fechar E aí eu posso Imagina se isso aqui, mano Fosse um multiplayer Que coisa divertida Vamos explorar? Vamos ver o que mais tem por aqui Eu sei que eu posso andar pelo lugar agora Ó, aqui tem um pouco das caixas que tinha lá no começo Aqui mais Aqui, bom Temos mais nada, né É só isso mesmo É só você atirar daqui de onde dá Fazer uma bagunça e se divertir A gente até pode andar pelo lugar e tal Andar pelo cenário, mas não tem mais muito pra fazer, não Tem aqui as bombinhas pra gente jogar Tem as aqui que são as de timer, né E tal Quero pegar você Eita, cuzão Oh, vamos deixar uma bomba estourar na mão Vê o que acontece Pera aí Nossa, imagina Gente, que horror É muito ruim isso aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que não vai estourar? Pera aí Ai, eu tinha que soltar Agora vai Caraca Ah, que aflição, cuzão Caralho Parece que o bagulho vai explodir na gente, mano Meu Deus do céu Ah, acabou as coisas pra explodir Sério mesmo? Vamos ver se tem mais coisas pra explodir por ali Pera, é só me jogar pra cá Tem mais bombas aqui, ó Tira isso aqui Vamos apertar aqui A gente tem o negócio da granadeira Ah, eu não sei que porra é Vamos ver o que é isso aqui Ah, é tipo rojão, será? Será que é rojão? Acho que é rojão, mano Cadê o meu isqueiro? Ih, o que eu fiz com isqueiro, cuzão? Eu perdi o isqueiro Pera aí, ó A gente tem mais coisas pra explodir Então vamos explodir mais coisas, mano Eu sei que talvez se eu colocar aqui na limpeza O meu isqueiro volta Eu quero o meu isqueiro aqui de volta Porque agora eu sou um cara que usa isqueiro, cuzão Beleza, deixa eu guardar o isqueiro por aqui Porque sempre que eu precisar eu pego ele Teleportar um pouquinho mais pra perto aqui Pra eu ter um pouquinho mais de espaço pra mexer Cadê? Eu quero o rojão Você que eu quero Já era, velho Eita porra Vamos ver o que acontece com isso aqui Pera aí Ah não, bosta Tem que segurar Calma Tem outros que tem que segurar Tem outros que tem que só Aí abre assim Ativa Opa Acho que eu peguei do lado errado, hein Cadê? Pega de novo Ih, caralho Tô pegando o lado errado, mano Ou será que é assim mesmo? Vai, porra Ei, na porra Olha isso Que maneiro, velho Feliz 4 de julho Happy 4 de july Green goals Oh, não Ih, caralho Não pode perder esse bagulho aqui não, cuzão Volta isqueiro Guarda ele aqui pelo cinto Beleza, vamos lá Eita, porra Tô até suando aqui, viado Tem mais, velho Tem um monte de rojão Tem isqueiro Granadeira Granada Dinamite Bomba O que é isso aqui? Ah, é biribinha, velho Olha que legal Cadê? Ah Que divertido Que bosta, né, mano? É pra comemorar Isso aqui, se não me engano Foi a atualização de 4 de julho Olha, tem que jogar lá forte, mano Não, isso pode não Nossa, será que dá pra fazer isso aqui? Peraí Vamos ver Vamos testar Os mecanismos do jogo Não, não muda nada mesmo, né? Que bosta, hein, tiozão? Vamos guardar aqui o isqueiro aceso mesmo O que mais temos pra pegar? Banana É, acabou Só tem o segundo rojão aqui Que a gente ainda não testou Então vamos ver ele É aqui assim, ó Eita Ah, isso que eu tô pegando Tá ferrado, peraí Segura aqui no amarelo e Tá, 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 tá Ah, ele é igual, mano Eita porra Ele vai mais longe isso aqui, hein Eita, cuzão Eita porra Tá, então Só que eu posso soltar ele Ele fica ali e fica solteiro Olha, caralho Que agonia, viado Olha, que louco Vamos fazer o seguinte agora, então Vamos fazer a arte Adoro fazer a arte Gente, então eu vou fazer assim, ó Uh! 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 Eu quero dois Peraí, deixa eu acender esse aqui Ah, esse aqui perdeu o pavio Que merda Tem você, então Ai, ai Tô todo enrolado aqui Meu Deus do céu Ah! Mano, ele tá explodindo o mapa inteiro, viado Será que eu não consigo posicionar ele? Será que eu consigo, velho? Tipo, eu queria posicionar eles lá no fundo Vamos ver se dá Peraí, deixa eu ver se eu consigo guardar eles no meu cinto Beleza, ó Eu consigo guardar eles no meu cinto Dá pra ficar infinito? Dá pra ficar infinito Eita porra, mas eu acendi ele sem querer Deu merda Peraí, vamos pra lá, então Teleporta Aqui atrás dessa casa Atrás dessas casas aqui Boa, atrás Vai ser mais ou menos por aqui Assim, ó Então, aí Eu consigo fincar ele no chão, será? Mas teria que ser ao contrário, né? Quero ver se eu consigo armar eu mesmo uma queima de fogos aqui Acho que não, mano Deixa eu posicionar ali atrás daquelas caixas aqui Talvez eu consiga colocar eles aqui, né? Pera Aqui será que vai? Ah, ó Agora foi Peraí, então foi o seguinte Não, burro Vou apertar aqui mais pra perto Fecha aqui, vamos lá Eita porra Tá, eles ficam em pezinhos Se eu colocar eles direitinho Pelo jeito, né? Fica, ó Fica em pezinho Então, beleza É só posicionar direitinho Não, não cai não, amigo Porra Não, 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 não Ai, meu Deus do céu Como eu sou idiota Não fica, gente Não fica Eu tentei Vocês viram que eu tentei Mas não dá, não Eu ia tentar fazer uma puta queima de fogos bonita Entendeu? Mas não tem como fazer isso aqui, não O negócio é realmente Tocar o foda-se Bom, pessoal Teve atualização Deixa eu mostrar a atualização pra vocês É aqui Aí tem um lugar novo Que é aqui, ó Arizona de noite Eu acho que isso aqui eles fizeram exatamente pra essa parada dos fogos de artifício Deve ficar legal pra cacete aqui no mapa de noite Olha, o que que é isso aqui? O que é isso? Alguma coisa pra Assim? Ai, caralho Eu bati em alguma coisa aqui nesse meio tempo Puta, eu ia prosseguir do PC de novo Pera aí E agora? Será que eu só seguro? Ah, é isso É uma velhinha É isso, gente? Uh! Pato de julho Beleza, é só isso mesmo Deixa eu Tem as biribinhas Tem dinamista Tem uma caneca Tem revólveres Deixa eu ver o que dá pra brincar Cadê o meu isqueiro? Eu já perdi o isqueiro Eu já sou um idiota Não, o legal é que aqui até tem uns já colocados, né? Então deixa eu ver se eu consigo atender esses aqui Aí, porra Agora vai, hein? Pera aí Olha aí, rapaz Olha aí que da hora, mano Caralho 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 Até a próxima e valeu!